Oh Piranzin Pense numa prisão fuleiragem Essa aqui do Odejipe Mas vamos falar aqui primeiramente com o delegado que tá fazendo boletim de ocorrência Vamos aí saber mais detalhes, e aí doutor? Só um instante aí Luiz Blá 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 Isso aí já tá com papel na máquina, tudo organizadinho, que aí é ligeirinho. Tá tudo ok aqui, doutor. Pode falar. Meretíssima juíza dessa circuncisão. Doutor, e aquela juíza gostosa, hein? Não, essa aqui é outra, é fraca. Venham-me através destas poucas linhas, eu como mordeiro da Orde Progresso desta regional, pedir para vossa eminência aplicar pena máxima a esse meliante de nome Carlinho, conhecido como Odigir. Ele foi preso em fragante na hora que ia participar de uma rima. Por isso peço, não tenha pena. Vamos dar um basta nessa criminalidade. Bandido é igual capim, a gente arranca um e nasce dez. Sendo só para o momento, eu subscrevo-me, eu mesmo, delegado dessa comarca. Pronto aí, Isaías. Doutor, não deu nem trabalho, foi de uma lapada só. Só quero que o senhor reconheça e peça aí um aumento pra mim. Pode deixar que eu vou falar com o secretário. Pode não, seu Luiz, blá, blá, blá. E aí, delegado, como é que o senhor deu aí a prisão desse elemento? Ai, 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 ai. Veja bem, seu Luiz. Esse elemento Carlinho, conhecido como Odigir, foi preso em fragante, tá entendendo? Na mesma hora que ele já ia se dirigir pra uma rinha, é uma rinha, é uma rinha já tradicional, um bairro de elite, tá entendendo? Um bairro onde a gente menos espera que aconteça esses crimes subalternos, esses crimes, é, de maneira, é, 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 popular. E ele foi pego em fragante de elite, ele vai ser preso e condenado por contravenção, perversão, saturação, coagulação e depressão. Pois vamos falar aqui com o Carlinho pra saber que fuleiragem foi essa que ele se meteu. E aí, Carlinho, tem filho? É, na verdade, eu tenho quatro filhos, né, meu? E aí, já pensou, bichinho, cá, mamãe, cadê o papai, cadê o papai? E a mamãe mostrando na televisão, tá ali, papai, preso na fuleiragem dessa, mano? É, é verdade, né, meu? É, na verdade, eu não queria que isso acontecesse, né, meu? Até porque eu sou de São Paulo, né? Mas como é que tu vem lá de São Paulo pra cá, cometeu um crime velho fuleiragem desse? É, é verdade, né, meu? Só que aí não tem nada a ver com o crime, né, o que eu tava fazendo, né, meu? Não tem nada a ver, o delegado aí tá se equivocando, né, meu? Como assim o delegado tá se equivocando, mano? Ó, seu Luiz, blá blá blá, até agora eu não tô entendendo por que que eu fui preso, tá entendendo? Eu só sei que eu tava indo pra casa com a galinha pedrei, meu. Mesmo na hora que o doutor delegado ia passando e me viu com a galinha pedrei e deu ordem de prisão, meu. Eu fiquei sem saber por quê, afinal de contas eu só ia comer a galinha cabidela, meu. Não sabia que era crime isso aqui. Mas todo mundo ia der a porrinha, não. Que rinha, meu? Rinha é local pra galo brigar, meu. Eu também era com a galinha predês. Aí, delegado, tá dizendo que o senhor confundiu uma galinha pedreês com galo de raça brigador. Ó, 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 seu Luiz, blá blá blá. Eu não confundi, tá entendendo? Nem galinha, nem galo, nem pinto, tá entendendo? Todo mundo sabe que esse elemento já tava sendo investigado pela Interpol, tá entendendo? Nós tínhamos um chip de GPS instalado no galo, tá entendendo? O telescópio roubo fez a busca, deu a localização exata e ele foi pego em fragante e acabou-se. E se ele frescar muito aí na cela, eu entro aí e despendo ele todinho? Ô, mano, vamos parar com esses bagulho, meu. Fica falando essas coisas aí, meu, só pensa que é verdade, meu. Olha aí, doutor, o homem tá dizendo que não tem culpa, não. Ó, tem culpa ele, tem culpa você que tá dando moral pra ele. Tem culpa todo mundo aqui nessa delegacia, menos eu e o Isaías. Aqui todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Doutor, é o contrário, doutor. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Se meta não, senhor Abertos, sabe? É um delegado aqui, é eu ou é você? Então tá aí, negada. Da delegacia, do delegado, Luiz, blá blá blá, para as autarquias do humor. E o resto vai com menos, Raimundão. Abertos